mais um ai puxei a molly puxei a molly puxei pouco boa ed easy sobe paulo só tu ok amigão é eco dele sai vai achar ele esse round não tem problema foi prata mereci mais ao 5k do ed não é interesse na porta vai se luta pique-toi oi 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 2 no tranquila por la cara tranquila gracias pulga ah 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 pala pelipus oi bate 04 jester дня par 0 � É Ele tem um cara de reload, cara Ele tem um cara Mas tudo bem Ele tem um cara de reload Deixa ele Eu acho que ele tem um cara Ele tem um cara B Ele tem um cara o que ele me paga? como ele me paga? eu acredito eu acredito que com a ножa eu acredito que com a ножa e os que ele me paga saltos e os que ele já viram e o que ele me paga? eu te adoro já foi fica assim fica assim fica assim o que ele me paga? os que ele morreram no short tem um andar em 2 mei e 1 under Acho que o outro era mei, não é? Está mei, está mei Só para me ir à esquerda Faça É oi, é oi O dia mesmo O dia é muito bom Tipo Fala 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 Ah, não, não, não. Ah, não, não. Espera, eu posso ter ele. O que é isso? Come on! 1 top cb! 85 1 top cb! 1 top cb! O que é isso? Isso é por isso que eu estou jogando avp. O que é que eu estou jogando avp? F***n brindos, ou? F***n brindos Sim Não Muito bom você Sombra Não deu Ele está muito meado mano Menos 90 Está meado, você viu o mercado, né? Passando pela porta ali Porta Mesmo 60 dele Ali Ali Verta um Vivo na casa Voltando... Autão! F***n F***n Toіти, levanta! Aparei o ataque! F***n 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 O que é isso? É isso, querido? É isso, querido? É isso, querido? Eu soube o C6. E entre os cageos. E não para lá. E a tic9. E a tic9. E ele vai embora. Ele vai embora. Ele vai embora. Ele vai embora. Ele vai devobener a flash-ini. Ele vai se destacar. Ele vai embora. E não é isso. Ele já foi feito. E agora tenta entrar na B. Na middle, claro, é um tipo de занятиio. Picar com 10 HP. O X5, o que é isso? Tem uma esperança que vão fazer alguma coisa. Ele vai entrar em uma espada. Mas naquela distância não tem sentido. Mas com USP, ok? Ai, boa cabeça! Olha! Olha! Dovkost flutuando e os chances são. Railway resta na última situação. 1 por 1. Minus 4 por X5. E se agora ele vai tomar esse round, isso é um grande moral moral. É só entrar, entrar! Mais uma vez! Isso é ruim! Olha! É isso aí! Se o Jaxo ou o Hunter vai abaixo, é isso. É um desastre. Jaxo está em seu próprio. E eles sabem exatamente onde ele está. Ele está tentando escapar, tentando reposicionar. Só para fazer isso um pouco complicado. mas ele vai ter mais dois kills aqui antes. Esse round está mais perto. E aí um deles está escutando dentro do fogo. Ele pode ser um gênios. Ele está pegando o Masutra. E agora a pistola está fora. O que é um desastre de Jaxo. Ele ainda está batendo eles. Continuando. O que é um desastre! O que é um desastre! O que é um desastre! O que é um desastre de Jaxo! O que é um desastre de Jaxo! É um desastre de Jaxo! É um desastre de Jaxo! Fute! 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 Escure-me-la, chile! Imbo f***ing! 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 Did I just hear a girl? Oh, is that a little child? Did I hear a girl? Dude... WHY?! What the f***? Why does this always happen? No girls allowed! This car better be worth it. This car has been defused. Counter-terrorists win! Ah! I can't shoot! Right So... Right 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 Oh f***ing! Oh f***ing! Oh f***ing! Two-meet, two-meet Yeah, can you not get English information? I would've killed the second guy, man. You have to tell me they're coming f***ing A. Bro, go... Go Russian. No Speaking of Russian... No speaking of Russian. Yeah, no English. Gosh, I don't OK... I'm going to be allowed just to help you. Ah, really? No speaking of Russian people. Okay, no English. It facilitates Ah, man? Ah, sorry, man, I didn't get beaten with you, no English. . 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?